É mais uma do que é vinho, você acredita? Essa galvinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa galvinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mete com ela É muito explosiva, não mete com ela Olha a explosão Quando ela bate, capula no chão Quando ela mexe, capula no chão Quando ela joga, capunda no chão Quando ela sai, pula no chão Chão, 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 chão Quando ela bate, capula no chão Quando ela desco, pula no chão A minha joga sempre no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Essa rapinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz, vai, 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 vai É muito esposiva, não pede como ela dá É muito esposiva, não pede como ela dá Olha a explosão Quando a mágica no chão, quando a pesteca no chão Quando a chocca no chão, quando a sai no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Quando a mágica no chão, quando a pesteca no chão Quando a mágica no chão, no chão, no chão, no chão Quando a mágica no chão, quando a começa no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Legenda Adriana Zanotto